Em Gênesis 28, capítulo 10, hoje é o terceiro dia dessa campanha das promessas de Deus. Falamos sobre Abraão, falamos sobre Isaac, continuando a aliança, a promessa agora está sobre Jacó. Gênesis 28, capítulo 10. Sabia que as pessoas são diferentes. Abraão era obediente e foi chamado já um idoso por Deus. Ele era idólatra. Isaac, filho da promessa, Deus colocou o nome, deu muita alegria ao seu pai e foi o mais obediente. Jacó, desde o ventre, Deus já o destinou para a aliança. Mas sempre tem um problemático, né? Vamos a Jacó. Vinte e oito, versículo 10. Os homens podem se assentar, cantar um pouquinho de perna para absorver a palavra de Deus. Podem se assentar. Versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Partiu, foi Jacó de Berceba e foi a Arão. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro. E deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse. Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai. E o Deus de Isaac. Esta terra em que está deitado darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. E esse inerciar ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pós Jacob, o seu sonho disse. Na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. E temeu e disse. Quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacob pela manhã de madrugada. E tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro. E a poso por coluna. E derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacob fez o voto. Dizendo. Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem, o que faço? E me der pão para comer e vestes para vestir. E eu em paz tornar a casa de meu pai. E o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Lindo quase toda a história de Jacob. Para você entender a mensagem de Deus. Há tantos anos que eu prego sobre a aliança de Abraão, de Isaac e de Jacob. Mas hoje o Senhor me deu uma revelação diferente. Eu li e falei, Senhor, me dá a revelação. Porque tudo que eu já preguei, tudo que eu já ministrei, tudo que eu já anotei. Não é nada disso que está transbordando em mim de espírito para ministrar. Eu não estou sentindo o fogo da ministração em palavras de poder. E então ele começou a ministrar sobre mim, na minha mente. E colocou dentro de mim algo muito diferente sobre Jacob. A situação que nós vemos aqui. Jacob já era um rapaz. Seu pai já estava muito idoso. E ele, por uma infelicidade, ele mentiu para o seu pai. Seu pai o abençoou. E o seu pai já estava abelha da morte, Isaac. E ele foi jurado de morte pelo seu irmão Isaú. Dizendo assim, quando o papai morrer, eu vou te matar. Porque lá atrás, Jacob comprou a primogênitura, a bênção. Mas no final, ele mentiu para o seu pai. E o seu pai o abençoou e ele teve que sair fugindo. Então sua mãe disse assim, sai daqui e vai para a casa do seu pai. O tio Labão. Lá você vai encontrar refúgio. E ele saiu fugitivo. E quando se sai fugitivo, você pega o quê? O que tem na mão e... Some. Então o Jacob saiu fugitivo. Não lembre do seu irmão. Graças a Deus que a mãe dele deu uma direção. Para ele, para a casa do tio. Mas até a casa do tio, era distante. Porque a noite chegou. E a noite chegou. É onde nós lemos. Então ele teve que parar a caminhada, a joelhada dele. Para dormir. Para descansar. E ele deitou ao relento. Pegou uma pedra. E colocou para o travesseiro. Onde nós lemos. E se deitou naquele lugar para dormir. E aqui começou Deus a ministrar sobre mim. Mas quem era o Jacob? Jacob foi criado com seu pai, Isaac. Que era uma bênção. Era um homem calmo. Obediente a Deus. Filho da promessa. E o seu nome significava alegria. Então ele teve um bom exemplo do pai. Mas a palavra diz que Esaú nasceu primeiro. E ele tinha o direito da prima genitura. Jacob foi o segundo. O mais fraquinho, o menor. Então Esaú foi caçador. E o seu pai tinha todo o amor. Porque o seu pai gostava de caça. Mas Jacob foi criado com sua mãe. Foi criado em tendas. Em humildade com a sua mãe. Quando fala criado em tendas. Que sabia que fazia as coisas de casa. Criado em casa com a sua mãe. Então havia uma grande diferença entre os dois irmãos. Jacob ficava em casa. E ajudava sua mãe. E agora ele se vê. Sozinho. Sem a família. Sem a mãe. Sem o pai. Sem a casa. Sem a proteção. Sem talvez a cama. Sem o cobertor. Sem a janta. Sem o que comer. Jacob estava ali sozinho. Talvez fosse um momento que na vida dele ele nunca estivesse daquela forma antes. Mas ali vem o choque de realidade. Ali vem o medo. Porque o costume da época era a cidade que você fosse. Você é estrangeiro. Você encontraria uma casa que abrigaria você por um, dois, três dias. A sua viagem te alimentaria. Isso. Até hoje em muitas cidades. Nessa época se fazia isso. Mas não aconteceu. Porque ele estava em terra de inimigo. Inimigo nenhum ia acolher a Jacob. Então ele ficou à estrada. Exposto. Dormiu ao relento. E aqui nesse quadro eu fico bichando. O que ele mais desejaria naquele momento? Sua família? Sua casa? Seus pais? Sua cama? A janta? Seu cobertor está frio. A noite costuma ser muito fria. E os dias muito quente. Em Israel. E é por isso que ele pegou uma pedra para dormir. Porque a pedra quando ela está na terra. Ela pega a quentura da terra do dia. Então você pega e vira ela. Tira e vira ela. Ela fica quente para aquecer o seu corpo. Porque ele não tem cobertor. Foi o que ele fez. Por isso que pega a pedra para fazer de travesseiro. Para se aquecer. Então ele dormiu. E aí entra Deus. Deus só vai entrar quando você não tiver onde se segurar. Deus só vai entrar quando você tirar as dependências que você tem. Deus só vai entrar quando você não tiver onde se apoiar. Porque muitas pessoas só querem Deus. Quando não tem mais o que fazer. Como a última porta. Como a última saída. Não. Não é todo mundo. Claro que não é todo mundo. As pessoas são diferentes. Abraão foi diferente de Jacó. Isaac foi diferente de Jacó. Mas agora eu estou falando de Jacó. Ele precisava aprender. Sozinho. O que Abraão aprendeu. Dependendo de Deus. Deus disse para Abraão. Sai da tua terra. Da casa do seu pai. Da tua parentela. Ele vai para onde eu te mostrei. Deus disse para Isaac. Fica aqui. Nesse lugar de crise. Cava poços. E ele cavou. E Deus prosperou. Ele onde ele plantou. Onde ele cavou. Deus abençoou. Deus foi com ele. E ele foi muito rico na terra. Mas Jacó nasceu e tinha tudo. Poxa. Jacó nasceu e tinha tudo. E criado em tendas. E foi necessário perder tudo. Mas para que? Se ele era escolhido de Deus. Gente problemática. Jacó era problemática. Ele tinha problema com inveja do irmão. Ele tinha problema com mentira. Mentiu para o seu pai. Ele tinha problema em querer levar vantagem com o próprio irmão. As levituras com o próprio de mentira. Ele tinha problema de caráter. Ele tinha problema. Então, como Deus vai usar alguém tão problemático? Como Deus pode abençoar alguém tão problemático? Muitas vezes, o deserto é para corrigir a falha de caráter. O deserto é para moldar conforme o molde de Cristo. O problema vem em forma de transformação de vida para mesmo chegar na sua vida. Jacó precisava estar só. Jacó precisava aprender. Jacó precisava conhecer a Deus. Porque aqui fala, quando Jacó sonhou, Deus se apresentou assim. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. E diz, ah, eu não sou teu Deus. Você não me conhece. Deveria conhecer porque aprendeu com o avô. Aprendeu com o pai. Aprendeu em casa. Mas teve que passar esse momento para conhecer a Deus. Eu vou dizer algo para você. Se você não conhecer a Deus, não se apoia no seguro da casa, no seguro da família, no seguro da riqueza. Não se apoia na verdade, nas coisas desse mundo. Se apoia no Senhor e no poder dele. E ele precisava conhecer esse Deus maravilhoso. Então, ele sonhou. Deus prontamente, no mesmo dia, naquela noite, Deus se apresentou a ele em sonho, dizendo. Eu sou o Senhor, seu Deus. Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Ele sonhou que saiu uma escada da onde ele estava dormindo e ia até o céu. E lá tinha uma porta e Deus estava nessa porta. E lá de cima descia anjos nessa escada e subia anjos. E Deus lá dos céus, onde é o lugar dele. Falou com Jacó e disse. Eu sou o Senhor de teu pai, Abraão, e o Deus de Isaac. E esta terra em que você está deitado, darei a ti e a tua descendência. E fala mais assim. E a tua descendência, a sua família, será como o pó da terra. Estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, na tua descendência, são felizes, benditas, todas as famílias da terra. Eu imagino que ele estava com medo, Jacó com medo e Deus disse. Ei, estou contigo, você não está sozinho. Está sentindo a volta da família? Eu estou contigo. Não tem a tua casa, eu não vou te deixar. Eu não vou te desamparar. Eu vou te guardar de todo o mal e na tua arranhada. E até eu ter imprido tudo, eu não vou te abandonar. Deus disse tudo isso para ele. Porque ele estava com medo. Tudo que ele tinha perdido, Deus veio em promessa, na aliança e promete. Deus falou assim, eu vou te dar tudo isso. Eu vou te dar uma família, você vai ser feliz. Eu estou contigo, eu não vou te desamparar. Eu não vou te deixar. Eu vou te guardar de todo o mal. E estou jurando por mim mesmo que eu vou fazer tudo isso. Deus disse assim. Imagina como ele acordou. Aí ele acorda, nesse sonho, e fala. Na verdade, Deus está aqui. E eu tenho convicção que Deus está aqui. Então ele teve medo, ele temeu. Quão terrível é este lugar. Esta, esta e não a casa de Deus. E essa porta é a porta do céu. Parte porque ela está aberta. O céu está aberto em teu favor. Aquele que bater vai se abrir. Aquele que pedir, vai receber. Aquele que buscar, vai encontrar. Os ouvidos do Senhor estão abertos para te ouvir. Os olhos do Senhor estão fixos em você. E neste lugar. Para ouvir a tua oração. E atender o teu clamor. E é no meio do teu problema, no teu deserto. E da tua angústia. Que ele aparece. E te diz, não tenha medo. Eu te protejo. Eu te guardo. Eu sou na tua vida. Eu tenho algo contigo. Desde o ventre da tua mãe. Eu já quis essa aliança contigo. Eu já profetizei no ventre. Esse momento. Esse encontro. E ele veio aqui para ter um encontro contigo. Nesse lugar. Para mudar o teu destino. Para mudar a tua história. Para mudar a tua vida. Então, Jacó se levantou. Pegou aquela pedra. Que ele colocou como travesteiro. E levantou como altar. E ali ele derramou o que ele tinha. Um pouco de azeite. O que era precioso. A única coisa que ele tinha. Que ele poderia comprar alguma coisa. Ou fazer alguma coisa. E ele derramou naquela pedra. Como uma oferta. A Deus. Semando. Porque tudo. Que Deus promete. Ou tudo que você quer de Deus. Sela. Em anunça. Tem que selar. Com quem que ele aprendeu? Com o pai dele. Com quem que ele aprendeu? Com a roda dele. Nunca praticou. Mas. No momento de aperto. Ele lembrou. Ele chegou. Então, ele fez um voto com Deus. Dizendo. Nós vemos aqui. Se o senhor for comigo. Se o senhor der pão. Porque eu não tenho. Não tiver junto. Se o senhor der roupa. Ou para mexer. Que eu passei aqui. Se o senhor. Me fazer voltar em paz. Para a casa de meu pai. Porque eu não tenho mais família. E eu perdi a minha paz. Então. O senhor será o meu Deus. E de tudo que o senhor me der. É me abençoar. Que o senhor disse. Vai me abençoar. Certamente eu vou te dar um dízimo. Porque eu aprendi com Abraão. Meu avô. Que tirou. O dízimo. Para. Meu quiser ter aqui. Abraão era vizimista. Isaac era vizimista. Jacó se tornou vizimista nesse dia. Então ele me deu a aliança. Ele fez a aliança completa. Mas pensa aqui comigo. Quem chamou na aliança. Foi Deus. Foi Deus que prometeu. Eu não vou te deixar. Eu não vou te desamparar. Eu vou abençoar. Eu vou te dar uma família. E você vai ser muito feliz. Você vai ser próximo. Foi Deus que disse. Quando ele se alou. Ele falou. Agora Deus. Eu quero. Seja comigo. Me dê pão. Me dê veste. Me dê família. Me dê tudo isso. Com paz. Ele disse assim. Olha que interessante. Deus falou para ele. Ele repetiu para Deus. E ele chelou. Com azeite. E ele chelou. Dizendo. Eu não tenho mais nada. Mas tudo que o senhor me dá. Eu vou tirar o dízimo. Daqui para frente. Eu vou tirar o dízimo. E é dessa forma. Quer uma aliança com Deus? A sua vida é transformada. Segue a tua aliança. Faz um voto. Com Deus. Traga um ombreiro aí no fundo. Um ombreiro. Por gentileza. Eu já estou nessa campanha. Se você já está. Fique em paz. Pastor. Eu quero. Eu quero esse voto. Eu quero o seu voto. Assim como. Jacócelo. Porque essa palavra é para mim. Porque isso entrou aqui. Acorda em mim. Porque eu preciso conhecer esse Deus. Porque foi para mim essa promessa. Porque essa palavra é para mim. Porque a porta do céu. Se abriu para mim. Neste lugar. Eu tenho ouvido a voz de Deus. Neste lugar. E se você quer ser próspero. Como Jacócelo. Porque Abraão foi muito rico. Muitíssimo rico. Isaac. Foi muito rico. Agora a vida de Jacó. Ficou tão rico. Que se expulsaram ele do lugar. Não podia ficar de tão rico. Que ele ficou. E se você quer. Vira desde a gente de Deus. Na sua vida. Faz uma aliança com ele. Como Jacó fez. No dia de Deus. Traque. Há diferença que tem sério. Que não serve. Ô pastor. No testamento. No testamento. Jesus disse assim. Dá e diz. Passei essa sem omitir. Aquelas. Dá e diz. No enro. No coenro. No cominho. Dá e diz. No de tudo. Mas não se esqueça. Fazer recorde. Não se esqueça. Da piedade. Do amor. Ele disse para dar. Ele não revogou isso. Tá lá. Se não deram. Mateus 23. Tem o novo testamento. E velho. E por que Jesus não falou. Tanto disso. Porque eles eram. Perfeitos. Meu diz. Jesus veio para. Onde eles eram. Imperfeitos. No pecado. Então seja. Dizemista. Fiel. Para que Deus. Seja fiel. Para contigo. Ele falou. Com o dízimo. Por favor. Pastora. Eu não tenho. Envelope. Do dízimo. Me dá um aqui. Pastora. Eu não era. Mas eu quero me tornar. Pastora. Não. Eu faço o pix. Pode pegar o envelope. Porque eu tenho o pix aqui. Ande sempre com o envelope. Do dízimo. Amém. É só você. Pedir. Que está na mão. O missionário. E chegue. Amém.